Fala meus peixes, bora pra batalha, ó gente dessa vez aqui eu tô no modo Brasília, que modo Brasília? Modo purgatório, vou cair em Brasília, beleza? Vamos ver aqui... Tá, e vamos ver se tem Ney caindo com nós, com certeza tem, né, porque é Brasília Ó, eu gosto de cair naquela casa lá embaixo, depois do Thiago lá de cima, ó Ah, velho, os caras de... os platinhos, eles só... não caem tanto em Brasília, entendeu? Os caras todo dia, mas caem em Brasília Tem um Ney caindo comigo Segui o platinho, não tô brincando, sou burra, não Ó, caí dentro dessa casa aqui, vou tentar acertar o carinho Ó meu pinho Por que eu droga com a posse aqui, bora Bibode, pipode logo de começo, né, IP40 Subir aqui em cima Colete 3 Ah, essa casa é muito boa... é muito boa pra lotear, velho Vídeo, achei uma IP40, uma Skyrim, um Bipode E um G lá embaixo ainda Agora tem que ir matando pra pegar meu toque Tem nego aqui Ó, ó... Tem uma bugadinha ali, mas ninguém viu nada, tá? Ah, velho, eu queria que viesse grossa O cara me deu like, nem vi Veste esta Sabia que o carinha ia vir pra cá, ó Se ele não viesse, eu ia lá ruxar nele Ô, velho Meu amigo pegou aquela granada de gel Nem sei se eu vou pegar Porque aquela granada de gel só cobre metade do corpo Sem que agachar pra se proteger Ela não é tipo tortinha que nem é Outra nem grandona Tipo, ela não tem essas curvas aqui, é desse tamanho Ela é reta e pequenininha Tá vendo essa parede aqui Essa parte que é marrom A gente pega num... Essa parte marrom Um pouquinho mais pra baixo ela pega Não é tão alta assim Então pra salvar a amiga é bem difícil, mas... É que nem aquela do Halloween Ela é meio pequena Mas essa daqui da Proliga é muito pequena Seria legal se ela fosse que nem essa Só que... Maior, né? Do tamanho dessa Ah, já esqueci de mendigar Já vai deixando seu gostei Se inscrevendo no canal, beleza? Sempre tem... Sempre tem platina nessas casas aqui Olha só eu atirando de novo Na outra parte eu já atirei Oito, tem nego aqui Ah não, é eu bugando Mais uma granada de gel Deixa eu ver se tem cara aqui na cara Eu lotei o primeiro embaixo e depois o em cima Vou terminar da gel Gente, doze velha, velho Eu... Eu gosto, entendeu? Ela é melhor que espaço Só que o problema é que eu não... Eu prefiro muito... Muito MP40 É muito mais rápido Tipo, você atira com doze velha Ela não... Pelo lado... Coreia 3, nem adianta Tipo, ela demora muito pra atirar em P4 Se você tiver com pente 3 E os cara tiver com colete 2 Você mata só com pente Se ele tiver tudo roxo Fechou em mim Olha aí eu atirando de novo, velho Eu tenho que diminuir esse botão de atirar Todo mundo sabe a minha posição Toda hora eu tô atirando Sempre nós vêm por aqui Vou ver se tem cara Não tem... Catando a panela Vou jogar de panela Tira esse kit aqui Estranho, não tinha nenhum platina dentro dessas casas Outra MP40 Coronha 2 Ó, mina terrestre Eu não sei se eu coloco naquelas casas Ou espero um airdrop Ou alguma coisa cair pra minha casa Vem colocar Quero precisar só de uma mira Não tenho mira Ó, nem fechou a primeira série 21 vídeos Se vocês quiserem que eu faça um vídeo gravando com... Eita... Um vídeo gravando com vocês Inscritos aí Vocês... Deixem no comentário aí Que eu vejo aí Você passa a sua ideia E nós joga Olha aí eu atirando Dessa parte eu tenho que diminuir Vou ver se tem... Um restaurante coletivo ali pra mim colocar... Deixar meu colete 4 full Ou já pegaram... Ou já pegaram... Já pegaram... Deixa eu ver que deve ter cara aqui, Camperão Ó, silêncio Vamos ver se tem cara aqui Bom... Não tem Será que é verdade que o dragão só passa onde tem muita concentração de gente? Um monte de amigo meu fala isso daí só que eu não sei se é verdade... Opa Eu não sei se é verdade Todo mundo fala que onde o dragão passa tem mais gente Até agora o dragão não passou aqui E aqui também não tem bastante gente Então não deve ser verdade Olha... Cinco gel Deve ter negro nessas casas aqui, mas... Outro gel Seis gel O drone não tá me pegando O drone podia vir aqui pra não ver se tem cara aqui em cima, né? Olha aí, eu atirando de novo, velho Ah, velho, não sei se eu vou mudar não Então, peraí, controles Vou fazer esse tamanho aqui e depois eu diminuo D-M-N-U-O Vou ver, eu dei quando a minha pessoa de português me corrige com essas minhas gírias Nóis, esse estranho aí Nóis, esse estranho aí Tem cara aqui? Vai subir e vou rajar Tá de dor, já era, filho? Quando o cara é de doze, não faz que nem eu Sai indo em cima, pertinho do cara Fica de longe, entendeu? Só pra ver como o cara tava com o colete Colete que ele tava, deixa eu ver aqui O cara tava com o colete o quê? Deixa eu ver... Capacete 3 Mais gel O cara tava com... Capacete... Ó, ó É, tava com o colete 4 Eu tô com o ônibus de gel, cê tá doido Peguei aqui Deixa eu ver... Mira 2x Pipoge, só falta agora... Um estoque 3 E eu que nem no Chile, hein? Nossa, acho que tinha gente aqui Ainda nem no Chile em cima Porque as vezes eu confundo meu passo com passo de gente Só vou lutear aqui em cima e já vou pra safe Ó, tá gel, doze gel Eu acho que o modo... Eu prefiro o modo purgatório Porque o modo bermuda não tem tanto lute que nem o modo purgatório E eu tô gravando esse vídeo sexta-feira à noite Vou tentar postar hoje sexta Se não der eu posto amanhã, sábado Beleza? Beleza? E eu vou tentar trazer... Trazer uma do amanhã pra vocês Com meu amigo, beleza? Ó, já tô com 13 gel Quantos aqui na... 13 gel Pra que tudo isso? Eu não sei Mas, tipo, se tem necessidade de tudo isso Falta achar alguma grosinha, fi Quer ver que vai ter cara me marcando lá do morro? Lá em cima Sempre tem cara, mano Colete 4 e rama Eu botei um esquindarrão Mas não achei ela muito... Ela não tem como colocar coronha esses trens Gente, uma dica que vocês sempre andam com a pistola na mão e deixam a panela atrás Ela tem a mesma velocidade da panela e ainda te protege Ah, e 12 não funciona porque 12 é mais lerda, né? 12 é mais pesada que a panela e qual é mais devagar? Tente achar qualquer pistola Eu gosto de qualquer pistola, até pistola de cura eu gosto, entendeu? Ó, agacha e levanta, agacha e levanta Ficar parado o capa certo Ó, vou colocar meu... Colete 4, deixa ali Fuzinho Branquinho Deixei, ver se tem cara aqui nessa casa Não tem 10 vivo apenas Nessa safe Não quer dizer que tem negro pra que lá Não tá tudo concentrado Vou precisar de uma mira 4x, velho Ah, eu tô com... 23, né? Os caras devem estar tudo em cima do morro Eu não duvido, ou em cima do celeiro? Essa aqui, essa casa com certeza vai entrar neco que tá vindo de Brasília Ó lá, essa é a carrinha Ó... Tem nego aqui, peraí Ah não, tô seguindo Ó o cara desceu Ó o platinho, ó o platinho Não deu pra bugar a mira É, é difícil bugar a mira com o carro, velho Se eu tivesse que o Boca 3 já tinha matado Eu vou pegar aquele carro preto que tá ali Pistola lá na mão Aquele carro preto e vou ir pra safe Vou ficar naquelas árvores lá de cima Que eu tô com bastante gel Nem precisa ficar dentro de casa Tô com medo de cara de filtros, viu? E do celeiro, mas... Ah não, o carro foi explodido? Que bosta, velho Vai ter nego aqui em cima com certeza Outro carro explodido Deve ter nego nessa guarita Eu não vou incomodar os caras da guarita, né, velho Coitado, entendeu? Os caras camperando de boba lá Pô, eu mato ele Ô, velho, eu dei o Zé Carrinho, velho Tipo pra correr da safe até que eu... Até que eu aceito, velho Mas pra matar, velho, de Zé Carrinho Fico numa raiva Deve ter cara dominando esse morro aqui Ou dentro das casas Eu vou colocar em... Peraí, deixa eu tentar aqui Eu vou colocar a mina aqui Que o povo de fio de vinho Agora é só aguardar Ó, 9 vivo nessa safe Tem que tomar cuidado pra não vir muito pra cá Tudo eliminado por causa do gás Beleza, fechou em mim, ó Vou pra essa... Tem nego ali Ragei o cara O cara deve tá relando o kit Lá, vai lá pro outro lado da casa Seja o silenciador Não sabe de onde veio o tiro Deve ter me visto, mas... Eu acho que provavelmente Eu sempre não vai fechar pra ele Vai fechar pra aquelas casas Então ele vai ter que subir Tô marcando os caras Os caras de fio de vinho Vou ter que vir Vai ser explodido pelo trem Agora é só aguardar Ó lá, ó lá o cara Ó a capa, ó a capa Voltou Minhas balas tá acabando Preciso matar esse cara Pra me pegar a bala Ó o cara tentando Tirar em outro Oita, a mina Esqueci Ó o cara ali ruxando nele Vamos ver, vamos ver Colete 4 Parei de atirar Gastar mais bala toda Eles vão tretar, ó lá Eu vou roubar aqui o kit de alguém Olha os caras tretando Se matou Beleza, jogaram gel ali Que dá pra ver Seis vivos Vem ver os caras aqui de trás Tem que tomar cuidado O cara aqui da frente Beleza, fechou em mim Tô com o morro dominado Agora é só ver se tem cara vindo daqui E gelar Não fechou nele Ele vai ter que vir pra cá A maioria tá nessas casinhas aí, ó Com certeza Elas aí fecham em mim, GG Ó lá, o cara tá tentando me ver Tem que subir o morro Provavelmente vai morrer Quase eu morro pra minha mina Eu vou tirar essa mina daqui, véi Acaba morrendo pra ela Olha lá o cara O cara tirando ali Matei um Tem cara aqui embaixo Tem cara aqui embaixo Matei outro Mina, jogo o cara O cara corta, joguei gel, joguei gel, joguei gel Morri, gente Calma Matei um Ah, fiquei em segundo Merda Então é isso Mais 39 pontos Beleza, segundo lugar E se inscreva no meu canal Me deixo lá Que falou e fui Tchau